E nós estamos aqui na nova loja Rudinic Projetados do Grupo Casa e Arte, bem no centro de Suzano. Estamos esperando por você, que a loja está linda. Parabéns, Lécio. Obrigado, Ail. Estamos inaugurando aqui agora a sexta loja do Grupo Casa e Arte. Agora uma Rudinic Projetados no centro de Suzano para oferecer o melhor que tem no mercado para os nossos clientes. A Rudinic está há mais de 70 anos projetando o sonho dos brasileiros. E é claro, com muita flexibilidade, né? Sem dúvida. Temos flexibilidade na forma de pagamento, temos flexibilidade nos projetos. Aqui o verdadeiro projetista é o nosso cliente. Nós temos um grupo aqui de projetistas e designers para desenvolver o melhor projeto para o nosso cliente. Sem contar que ele pode vir aqui conferir móveis nas melhores qualidades das melhores marcas que existem aí no mercado, com preço inacreditável. É só aqui na Rudinic Casa e Arte. Olha, um detalhe, hein? São 18 ambientes já projetados aqui na loja. Exatamente. Aqui na loja temos oito projetos para você se basear, ver o que você gosta. Mas como eu falei, temos design, projetista para desenvolver o projeto ao gosto e ao bolso do nosso cliente. Rudinic Projetados no Grupo Casa e Arte fica no centro de Suzano, na rua Benjamin Constant, 649. Anote o telefone aí, olha só. É o 4759-6556. 4759-6556. São seis lojas em Suzano, Mogi e Itacoa. Itacoa, exatamente. Horário de funcionamento? Da segunda a sábado, das 8h30 às 20h30 e nós domingos, das 9h às 16h. Funcionando de segunda a segunda. Então aproveite. Está esperando o quê? Venha para a Rudinic Casa e Arte. Rudinic Casa e Arte? Os móveis dos seus sonhos estão aqui. Vem pra cá!